Na noite deste sábado, a polícia militar aqui de Cacoal cumpriu mais um mandado de prisão em desfavor de um homem que estava foragido da comarca de Porto Velho pelos crimes de roubo e corrupção de menores. Os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina no bairro Princesa Isabel quando identificaram o suspeito. Como eles já sabiam que ele estava com o mandado de prisão em aberto, foi dado voz de prisão e ele conduziu da delegacia de polícia civil onde foram adotados todos os métodos para que ele fosse enquadrado nessa situação. Logo após todos os trâmites realizados, ele foi encaminhado até o presídio público aqui do município. A equipe da polícia militar esteve conversando com a nossa equipe e nos deu mais detalhes dessa situação. A gente verificou no CNJ o mandado de prisão em aberto e a gente começou a fazer algumas diligências ali pelo bairro Princesa Isabel já com a pessoa identificada e logramos êxito hoje na recaptura desse foragido aí. Trata-se de uma decisão de um desbargador em Porto Velho. O mandado de prisão estava expedido, estava pronto no CNJ. A gente imprimiu e na data de hoje, através de algumas informações e levantamentos, a gente conseguiu lograr êxito aí nesse cumprimento de mandado de prisão. Trata-se de um camarada que praticou alguns crimes de roubo na época, roubo e corrupção de menores, no artigo 244. O procedimento a gente trouxe ele para cá, confeccionou a ocorrência, ele passa pelo médico legista e posteriormente a gente entrega na casa de detenção para que o judiciário depois tome as providências necessárias. Tchau.